É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim Quero ver um carro caraco e quer Gente pobre, gente rica, deputado, senador Quero ver uma cabrocha boa no piano da patroa E é com esse que eu vou desabafar na multidão É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim Quero ver um carro caraco e quer Gente pobre, gente rica, deputado, senador Quero ver uma cabrocha boa no piano da patroa E é com esse que eu vou Quero ver uma cabrocha boa no piano da patroa É com esse que eu vou É um risco, é um risco É um risco